A noite grega. Na Grécia, os turistas têm a chance de desfrutar de um jantar fabuloso. Depois de estarem sentados nas mesas, são servidos aperitivos e saladas, além de vinho branco ou tinto, que é com quantidade ilimitada durante a noite, enquanto o chefe prepara o jantar em frente dos turistas, preparando moussaka, salada de berinjela, o aperitivo tzaziki e a salada grega. As equipes de dança fazem várias aparições durante o jantar, apresentando diferentes danças de várias partes do país. Em seguida, é servido aos turistas o prato principal e a sobremesa. Quebrando os pratos Ninguém sabe ao certo como o hábito surgiu, mas dizem os especialistas que o hábito de quebrar os pratos já fazia parte da cultura grega há 4 mil anos. Uma das possíveis explicações seria o fato de os gregos antigos acreditarem que o barulho afastava os maus espíritos. Para outras pessoas, quebrar os pratos é a prova do desapego aos bens materiais. Nos tempos modernos, a quebradeira também adquiriu sentidos mais simples, sendo usada para demonstrar apreciação do público por um cantor ou por animar um grupo de pessoas que estivesse dançando. Por volta de 1930, quebrar pratos havia se tornado uma prática tão comum que os restaurantes costumavam comprar cerâmicas especiais para serem espatifadas no final da noite. Aplausos 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 Amém. 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 Espere, 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 não faça nada, não faça nada, não faça nada, pessoal. Amém. Música Escolhi esse roteiro porque sempre tive um sonho de conhecer Atenas, por causa da história, né, é o berço de tudo o que ocorreu, é que essa é a história de muitos crianças. Música A Grécia, então, admirei ela demais e o que eu gostei também foi da... da janta grega, que foi o máximo. Música E a noite grega também foi um espetáculo. Na noite grega eu sempre via eles quebraram os pratos, as festas, né, gregas, isso que chamava os tempos. Eu gostei muito do espetáculo, tudo, tudo eu me vejo aqui. Música O jantar grega foi maravilhoso, acho que nós fechamos muito bem a nossa viagem para aquele jantar, foi maravilhoso, a gente se integrou bastante. Eu me diverti demais, sabe, me curei bem nesse jantar, eu achei que eu nem ia poder ir porque eu cantava muito bem, mas me diverti muito, foi muito bom, acho que foi um momento assim que nós extravasamos mais, foi maravilhoso, amei tudo, adorei, adorei, adorei. Música 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 O jantar grego, esse foi maravilhoso, a gente se divertiu demais, o pessoal interagiu, aí mostrou que realmente o grupo de pessoas muito unidas, muito amigas, da mesma localidade, e fez com que a alegria transbordasse por todos os lados. Música Olha, eu vou te contar uma coisa, eu quase quebrei o que eu estava comendo, mas aí me disseram que não era aquele, aí eu peguei um outro lá, eu quebrei dois, para ter a alegria de dizer, não, foram dois, né, para não dizer que foi três. Música 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 Música